Abertura O Teu Filho Salva É que vimos Bem querido Concegar Teu nosso amor É que vimos Bem querido Concegar Teu nosso amor O mundo vai Bem-vindo Sempre estadas Tuas glórias E perpétuas Demórias De Teu nome De Teu nome De Teu nome É que vimos Bem querido Concegar Abertura Amém Teu nosso amor É que vivos, mãe querida, consagrar-me o nosso amor. É que vivos, mãe querida, consagrar-me o nosso amor. É que vivos, mãe querida, consagrar-me o nosso amor. É que vivos, mãe querida, consagrar-me o nosso amor. E vivos, mãe querida, consagrar-me o nosso amor. E vivos, mãe querida, consagrar-me o nosso amor. A vivos, mãe querida, consagrar-me o nosso amor. É que vivos, mãe querida, consagrar-me o nosso amor. A 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 vivos, mãe querida, consagrar-me o nosso amor. Amém. 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 Amém.